O que é isso? O que é isso? E aí Daniel, qual que é a expectativa do jogo? O que é isso? Sim Não tem informação suficiente pra isso Boa bola pro Castilho Bem posicionado Ajeitou o corpo Pra fora E o Castilho que tá querendo dominar o mundo É Gaúcho de Nascimento Joga pro Lavaí de Santa Catarina e mora no Rio O Enter é de Cabo Frio E joga pro time do coração dele O Flamengo Olha esse zoom maravilhoso Uma boa bola pro Elton Pode fazer um gol de cobertura Conseguiu ainda Vamos só falar um pouquinho As opiniões do nosso internauta Aí o Brunão manda um salve pra João Daílza Ah rapaz, esse aí é o Fabrício Que joga pra gente E o João Daílza Dizem que o holandês é Sidorff É? Danilo Carrasco Cabrão Lá de Brasília Léo Stumpf Ah esse aí é meu parceiro Danilo é o que fabrica o meu time Meu irmão E Léo Stumpf O multicampeão das três toques Justo Forando Marcel Cochin Wesley Arias Fala Brunão Quando volta a Friburgo Marcel Cochin é nosso parceiro Lá de Petrópolis Gente finíssima Do novo movimento lá do Céu Minha É Paulo César Pereira Salve amigos Forte abraço Dicas Dublin Não tem uma bola de conforto né Ah esse aí é o Nicolas Joga com a gente no Adorado Pronto Rafael E Pepegrapos Brunão figura Ah esse é o Rafael Nacional Ah pronto Campeão estadual Lá de Alen Paraíba Gente finíssima Piracenta na mesma Gente finíssima Fala o mesmo Achado Dadinho Wallace que é atento Já deu a dica pro pessoal Pegar e repor a bola logo Pitiquinho Aurélio Brunão Um abraço do amigo Pitico Pitiquinho Pitiquinho Pô Pitiquinho Tá fazendo falta aqui meu irmão Você devia ter vindo Pô Pelo nível dos dois botonistas Tá muito estranho Esse placar 0x0 Vamos ver se ele vai abrir o placar Passa por cima da trave Esse breve narração foi do Alex O jogador do América O Edson vem posicionando Sabe que é importante fazer um gol Nessa primeira etapa Uma boa bola Mas ficou quadrada É uma técnica Um pouco diferente Da bola de Quina Mas vem Castilho Vai sumir mano Conseguiu corrigir Tava um pouquinho apertado Conseguiu corrigir a bola Chance real de abertura pra cá Vamos lá Tem o canto E pode inverter totalmente Na outra bola Tá lá Estufou a rede Balançou o filó 1x0 Castilho Linda, linda, linda técnica de chute E aí o gigante acordou Precisou de tomar um gol Pra voltar ao jogo 1x1 Abriu a porteira Galera Agora prepare-se Que vai chover gol Agora é a hora que vira tiroteio né Com certeza Castilho Mascou na primeira bala Não sei se o Héter vai errar não Porque esse menino A efetividade é muito alta Mais três lances Esvalou no botão do adversário As más linhas Dizem que dali é pênalti Daniel O que você acha? É um pouquinho longe Mas o Elton Chuta muito bem de longe né Eu acho que ele fez o gol Depois que a gente está nesse ramo de transmissão de partida Já tem um certo tempo né Estou desde 2017 nisso Você começa a ter uma partida inesquecível Com cada um desses botonistas Top né E a partida que eu tenho Na minha memória Muito viva Vamos só dar uma olhada nesse chute aí Ih rapaz Pode vir com a vantagem Para o segundo tempo Que câmera linda Daniel Cinegrafia está de parabéns Ah lá Recheou Olha aí Tradicional Bola de quina Cortezinho para o meio E aí Conta o seu novo jogo nesse receio para a gente Daniel Faz Foi um jogo Do Elton contra o Vitor Praça Acho que era a quarta de final do Brasileiro de Juiz de Fora Sim Em 2019 É Exatamente Lá no Cascatinha Que estava Acho que foi 5x5 a partida Vitor Praça empatou na campainha Assim Uma partida memorável Um show de futebol de mesa 5x5 é uma partida de extremo alto nível É Poucas pessoas Chegam a fazer frequentemente 5x5 a partida Exatamente Então essa é uma das partidas que eu Perguntar do Elton O que você lembra do Elton Lembra dessa partida quando o Vitor Praça E o Juiz de Fora Interessante Lá na minha amada Juiz de Fora Abraço meus amigos Juiz Foranos E quem anda jogando com a gente lá O JFO Um abraço para todo mundo aí 3 2 Ó Aconteceu um lance interessante O Castillo virou o jogo Fez o segundo gol E ainda tem a posse para sair Então ele pode abrir aí 2 gols de vantagem Sem reação do Elton É o pior cenário que existe pro Elton Boa Não foi O Elton começa a acelerar o jogo Deixa o cantinho aberto pro Elton Então vamos ver Dá uma desafiada né Bora explodir na trave E o Castillo pangou É você Castillo trave E fora é do sul Ih rapaz Tá doidão Tá emocionado pelo Tom Parcial Uma leve desconcentração do Castillo Que pode virar gol Que do Elton Botão bet No momento Castillo Castillo pagando 3 pra 1 Vitória do Elton Pagando 5 pra 1 E novamente o empate É o que tá na cabeça 7 pra 1 Bom chute pro Elton Ele teve um breve momento ali de dúvida Mas ainda assim com um bom chute Pois a gente podia arrumar um companheiro pra ficar notando as estatísticas do jogo Bolas na trave pra gente fazer as apostas em cima das bolas na trave E falta técnica E falta técnica Se a gente conseguir desenvolver o golaço do Castillo A partida começa a tomar rumo 3 a 1 Depois um contra-ataque Esse foi o gol anterior Ixi rapaz Olha a confusão Esse foi o primeiro O segundo foi aquele por cima de pertinada Esse foi o terceiro Olha a confusão 3 a 1 O Elton Vai buscar Uma bala um pouco apertada Bola do goleiro Oportunidade de contra-ataque no Castillo Júlio Paroski Parabéns pela transmissão Abraço pra todos Donizete, Paulo Bruno Você está nadando bem Narrando bem Captando com o Jorge Henrique Vamos pro Dente Salve a Liga Fonte Sensacional qualidade de transmissão Parabéns Daniel Muito obrigado Medeiros Produtos Dois feras bravas jogando Antes desse jogo E dois mais agora Muito bom nível lá em cima Botão Rock Club E começa a tomar números finais A Chira abriu a porteira Abriu a caixa ferramenta de com força agora 4 a 1 Agora a aposta é essa mesmo 3 para 1 Que é postado no Castillo O Elton subiu para 10 para 1 Caso ele vire Bom, mas não pode ele ver não Porque o Elton com 3 chutes Ele empata esse jogo 4 a 1 Para o Castillo Isso A partida começa a tomar números finais Voltar aqui com Otacílio Neto Gaúcho Cabo Frio Daí Professor Welton Cláudio Júnior Bom dia Dirceu Júnior Bela transmissão Silvino Júnior Excelente transmissão Ricardo Giordano Vamos ganhar Castillo Castillo abortou o chute Que estava em uma posição muito ruim Optando defender Olha que passe maravilhoso do Elton Só isso aí gera meio gol Ah, isso é sensacional Vamos dar um zoom Que você gosta tanto aí Bruno Olha só que imagem linda Ai rapaz Pecado né Pecado, pecado Pelo homem Se fica o gol Isso é daqueles que passam em replay Abertura de chamada Ia ser um gol lindo Castillo começa a jogar um pouco mais lento do que o habitual Agora o Castillo pode se dar esse luxo né Sim, sim Isso é totalmente linda da regra gente Hora se acera O que tem que ser respeitado são 6 segundos Hora se usa, hora se não usa E vamos jogando É igual o poste de bola no basquete Se você quiser correr com o jogo você corre Se quiser cadenciar o jogo você cadencia É do jogo É do jogo É legítimo né É uma boa bola, olha Pegou com a unha hein Ali no transparentezinho do lado do goleiro do Castillo Conseguiu um rebote improvável hein Ó Chamou na Chamou na xixi hein Hum Na bola quadrada daquela distância é difícil subir Difícil demais Mas nessa hora do campeonato Nessa altura do campeonato Quem tá perdendo de 4x1 Quem tá se afogando o jacaré-tronco né Ih, abraça e chama de meu louro ainda Ó Essa aí pode ser a famosa pá de cal Pode ser Quase que o goleiro Tá deixando o Ed do vivo O Ed com 3x2 empate esse jogo O Ed faz um excelente trabalho lá De desenvolvimento do Futimisa em Cabo Frio Tem um espaço excelente lá Tá, toca do Gamboa Não, o Ed na mesa é um dos caras mais gentis que se pode ter É, o Castillo já tá com o jogo decidido Já tá chutando igual eu chuto a bola de futebol Uma merda Como diz meu pai Chutou a bunda de um frango né É, não Já tá ali Ah, vamos chutar pra fora que se for Já ganhei essa porra Já tá no modo Deixa pra lá que tá bom Ó Mas essa porra não é Então tá morto não Não vai guardar um bobolinho agora Não, não guardo Infelizmente É Não dá pra gente Números finais né É O futebol de mesa proporciona isso Uma vitória do Grêmio Em cima do poderosíssimo Baixo de Munique É só no futebol de mesa Só no futebol de mesa Condição de ver uma situação dessas Ó Último chute Dizem que é o Luan O goleirão pegou O Uento pediu Pode fazer o segundo gol de honra Não fizeram Final de jogo Excelente partida aí Quatro para o Castillo Um para o Uento Equilibrou no finalzinho Jogo interessante